A nossa vista da terceira geração, a objetiva dos inimigos, de percorre todo o território nacional. Para o topelagem, eu daria o deprimido para o deputador, segundo Roberto Vastani. Venha, Valencia, 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 ven O coração será demais, charei-lhe a voz de comando, o receito muito difícil entre fé e domador, domador e fé. Na sala grande, na sala grande, em todo mundo. Feliz você teclado, que monta com anos de chuva preta, e agora há quatro anos, eu não desejo a vida. E aí está, o exército, o nosso que existe, a primeira e o doador, domador dos campos amados, domador dos campos amados, do rei do Pocket. Bruna Nacional de Estatado, orgulhos em apresentar o mais complexo número de alunos de alunos que acorde todo o território. A gente nos convence para olhar a seus próprios, os portugueses completos, pois são animais de Deus, e Deus, sim, são animais que não são motivados, são animais que não somos traídos, que não somos traídos, são animais que é em breves da área do motor. A mais do que futeu, a mais do que futeu, todo mundo sempre é transformador. É que é, a rua do Troja é principalmente o trigo, Percorrendo de uma manhã, a cada décimo de segundos, segundos, minutos, pedindo a sua execução. Pois em sua defesa, só tem o seu reto, o bicho e o cifote. E por acaso, ele não pense tentar atacar. O pecador, todos atacam juntos, pois é a lei da terra, é a lei dos pecados, é a lei dos pecados, e se favorece. Na aula breve, se traduziramente, a Nala. A Nala, é a pedida dos jovens que foram apelados, cantados. Para vocês que têm uma literatura, a Nala, por isso, na maneira que o próprio professor Roberto, até o maior direito de idade. Por isso, toda essa atividade, toda a emoção de tantos difíceis entre a fera e o trovador, e a terra. A Nala, é a gentiosa, é a carinhosa, é a serponha de todos, de todos. Ei! Vamos matar. Toma a hora de voltar para a casa. Bora! Para tremer de Deus. Tô mandando! Tremer de Deus. Traz um copotado com a chuta aí. Ei! Vamos, Nala. Vamos voltar para ela agora. Vamos, Nala. Vamos! Entrega o público por impidança. Não estará mais vendo em nosso sala de chegado números como o número de e números ou além de que o nosso prefeito, o seu prefeito, é decretor de Curitiba, não mais recebe animais em circo. E volta à nossa pista para os aplausos do time de dois na Na paycheck tão importante acar Covid. Bom, gente! Boa noite! Vamos barco! Boa noite! Se o movimento de forte não aceitou a camada final de nós, essa vez, que criada por Jesus, não preende nós, nosso Senhor! de esconder o que vocês querem assistir, ou seja, votamos em uma ditadura. Hoje o Faustão, o livro do Rio passado, nos viu o melhor no discirco como o mais. Hoje, hoje temos o seu dedo. A irmã, o meu servidor, o circo de Petit, que é a hora de repetir, que merece um abraço de vocês. Hoje, o meu servidor, o circo de Petit, que é o Brasil, o nosso grupo de Petit, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil. E o Brasil também deu muitas vezes. Deu para nós descobrir o que queremos. Se erra-nos, é porque nós queremos. Se acertar-nos, é porque queremos. Obrigada a vocês. Olha, então, eu digo que a gente é com a minha olhadada. É遊 coverar mesmo, mas o dinhecibo de Petit que é simply clã- comprensiva? é um dos mais tradicionais de cultiva e eu me orgulho de levar em tanto Brasil no programa como o nosso que é o único que temos cultiva e o casal também tem orgulho quando está em São Paulo, no Rio em Minas e para lá que é a nossa filha, que eu que sou a terceira geração sustenta essa família nos vimos a quarta e a netinha nos gerou a quinta geração de uma família que eu que faço onde a nossa parola não é a nossa filha é cada um de vocês obrigado Aplausos 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 A gente faz o palácio, o palácio, o palácio, o palácio e o palácio de todas as damas de Deus e o palácio. Eu só, fui inizida, lutaram de um mundo, o centro da terra, o palácio, o palácio, o palácio, o palácio, o palácio, o palácio, o palácio! Obrigado a todos que tenham gostado Obrigado a todos